Reclamar menos Em Mateus 7,11 Jesus diz Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, imaginemos como seria melhor a vida na Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. Quantas vezes nos maltratamos recíprocamente, tão só por exigir que se realize de certa forma aquilo que os outros só conseguem fazer de outra maneira. De atritos mínimos, então partimos para atitudes extremas. Nessas circunstâncias, costumamos recusar atenção e cortesia até mesmo àqueles a quem mais devemos consideração e amor. Implantamos a animosidade onde a harmonia reinava antes. Instalamos o pessimismo com a formulação de queixa desnecessária. ou criamos obstáculos onde as grandes realizações poderiam ter sido tão fáceis. Tudo porque não desistimos de reclamar. De modo geral, as reivindicações e desinteligências reportam mais frequentemente entre aqueles que a sabedoria divina reuniu com os mais altos objetivos na edificação do bem, seja no círculo doméstico, seja no grupo de trabalho, de serviço ou de ideal. Por isso mesmo, os conflitos e reprovações aparecem quase sempre no mundo nas faixas de ação a que somos levados para ajudar e compreender. Censuras entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e amigos. De pequenas brechas, se desenvolvem os desastres morais que comprometem a vida comunitária com desentendimentos, rixas, perturbações e acusações. Dediquemos à solução do problema as nossas melhores forças, buscando esquecermos de modo a sermos mais úteis aos que nos cercam e estejamos convencidos de que a segurança e o êxito de quaisquer receitas de progresso e elevação solicitam de nós a justa fidelidade ao programa que a vida estabelece em toda parte a favor de nós todos reclamar menos e servir mais. Texto de Emmanuel Psicografia de Chico Xavier A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto